Salve, gurinhas! Bem-vindas ao canal Jô Beira Albuquerque. Hoje eu vou ensinar você, minha bonitona, como parar de sofrer por amor, como parar de sofrer por algum homem, como parar de pagar aí o pedágio pra esse calça caída. Nós vamos mudar isso e você vai entender por que que você tá sofrendo e como que você faz pra mudar isso. Eu sei que muitas de vocês estão falando pra você mesmo aí, tipo, cara, eu não dou certo com homem nenhum, o meu dedinho é podre, eu só arrumo caco, homem nenhum, presta, qual é o outro lá também? Ah, exatamente essa, eu nunca vou ficar com ninguém, eu vou ficar pra titia. Nossa senhora, vamos parar com isso, né, Dileuza? Vou falar pra você como é que faz pra parar de sofrer por amor, como é que a gente coloca um ponto final nisso hoje aqui, agora, nesse vídeo. Meu nome é Jô Beira Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres, e eu quero mais uma vez agradecer você que tá chegando agora aqui no canal, inscreva-se, seja muito bem-vinda, pra quem tá falando, eu não tô recebendo as notificações, Jô Beira, ai, 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 tô nervosa. Ah, Dileuza, ó, tá vendo? Inscreva-se, ative as notificações, vai no tal do sininho, aperta no sino, vai no todas, e aí você recebe todas as notificações. Meninas, a grande novidade é que agora nós temos o site jôberalbuquerque.com.br, onde você encontra todo o meu conteúdo. Se você quer fazer parte também do meu novo curso, mulherdominadora.com.br, tá embaixo na descrição, e também o meu canal no Telegram. Já sabe como é que é, né? Clube Fênix. Olha só, bonitona. A gente sabe de uma coisa que já diz o poeta, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não tem como eu chegar pra você e dizer assim, não vai doer. Não tem como alguém chegar pra você e falar, toma esse chá que você vai esquecer, o dito cujo. Não tem como alguém chegar pra você, ah, essa simpatia faz com que em cinco minutos você não lembre mais do Roberto. Não tem, não tem bruxaria, não tem nada, filha. A dor você vai sentir naquele momento, mas como eu sempre falo pra vocês, minhas bonitonas, se tem que ir ao fundo do poço, nós vai ao fundo do poço, não fica remediando. Mas também a gente bate e volta numa velocidade que ninguém segura mais. Mas nós temos que começar a aprender a não sofrer por amor, não sofrer pelo calça caída. E nesse momento, qual é que é a grande chave que abre todas as portas? A confiança. A confiança. Você esperava que eu fosse dizer outra coisa, né? Mas é a confiança. O que é o raio da confiança? Confiar em você. Esse é o grande problema quando a gente começa a botar a nossa felicidade, a nossa vida, os nossos momentos, a nossa confiança na mão da pessoa errada. É aí que desanda o pudim, minha nega. Por quê? Porque a tua confiança fica frágil. Você tem que confiar em você. Você tem que empoderar você. Você tem que ser uma mulher de alta classe, dominadora. Olha o que eu falo sempre pra vocês nos sete passos perfeitos. Pra conquistar e seduzir um homem. A autoconfiança, a autoestima, o amor próprio. Parar de baixar a bunda. Sabe quando você tá com uma saia curta e você baixa e aparece a bunda pra pegar alguma coisa? Fica mostrando a bunda pra Deus e todo mundo. Não, fia! Tu não é avestruz pra enfiar a cabeça no buraco e deixar aqui na palula. Não! Você tem que saber que a tua autoconfiança é acima de qualquer coisa. Então, em vez de você ficar pensando Ah, se eu fizesse isso pra ele voltar. Ah, mas se isso, isso e isso. Ou perder seu tempo indo lá estalquear a vida do cara, com quem ele tá, o que ele tá fazendo. Não! Você tem que começar a trabalhar a sua mente. Trabalhar a sua autoconfiança e falar assim Nunca mais eu bebo no copo de ninguém. Eu posso brindar com a pessoa, mas cada um no seu copo. Como diz Calil Gibran no livro O Profeta Que os casais bebam do mesmo vinho. Mas cada um no seu copo. Cada um com a sua autoconfiança. Cada um com a sua liberdade e com o seu amor verdadeiro. Hã? Então começa a perceber que tá acontecendo alguma coisa errada. Começa a curar essa coisa do grude. Você acha que você nasceu grudada em alguém? Na mamãe, filha. Você não nasceu grudada num calça caída. Você não nasceu grudada num cara pra te bancar. Você não nasceu grudada num cara pra te abusar. Pra bater em você e pra mandar em você. E dizer hoje eu vou te dar 10 real. Se você merecer, depois eu te dou 20. Não é isso. Você não nasceu pra isso. Olha a autoconfiança aí. Olha o amor próprio, a autoestima. Nunca mais você vai depender de ninguém na vida. E se você tá agora chorando. Você tá agora sofrendo. Escreve aqui embaixo. Jô, esse vídeo foi pra mim. Eu precisava ouvir isso. E eu sei que eu tô falando pra você que tá aí agora. Com o coraçãozinho apertadinho. Dizendo aquele cara era o homem da minha vida. Ninguém é o homem da tua vida. O homem da tua vida se chama assim teu pai. Ele te botou no mundo. Sabe? E muitos pais também não merecem a filha que tem. Porque largam pelo mundo. Também tem isso. Tá? Mas ele é o único homem da tua vida. Ele tem seus direitos, seus deveres. E também pode ter os seus erros como todo humano tem. Mas ele é o único homem que você pode chorar. Agora, por homem algum, minha bonita. A partir de hoje eu decreto na tua vida como se fosse pastor joker. Tá amarrado. Sai desse corpo que não te pertence. Acabou de ser grudado em outras coisas. Ó, vou falar uma coisa que eu falo sempre com as minhas consultorias. E eu atendi essa semana. E eu comentei com essa garota. Ela é de São Caetano do Sul. E eu falei pra ela assim. Falei, bonitona, sabe qual é que é o problema? Você ainda é uma menina com medo do bicho. Aí você deixa a luz acesa do quarto. Por que você deixa a luz acesa do quarto? Por causa do bicho. Porque alguém, em algum momento, teve a infelicidade de falar. Se você não dormir, o bicho pega. Não levanta da cama que no corredor tem bicho. E não sei o que. O bicho boi, boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. E aí você cresceu com esse bicho. Com esse medo de fazer alguma coisa. Porque o bicho vai te pegar. E aí você dorme com a luz acesa. Então o que você tem que fazer a partir de agora? Trazer a realidade pra dentro da sua vida. E falar assim. Meu, não tem bicho nenhum. Não tem homem nenhum. Não tem sentimento nenhum. Vou realizar aqui. Não tem que botar a fantasia. A minha realidade é o quê? Não sirvo pra ele. Me dê um pontapé na bunda. Sou muito mulher pra entender isso. Pronto. Acabou. Me trocou por outra. Não vale nada. Pronto. Ai, mas ele tem quatro, cinco, seis. E eu sou mais uma. Bacana. Pra que tu quer ser mais uma? Ai, ele é casado. Ele diz que vai mudar. Vai separar. Fia, o que tu tem de realidade é casado. Vai separar é palavrinha. O que que é? Faz a conta aí. O que que tu tem de real? O que que é real? Casado. Ah, vai separar. Vai. Real é o quê? Casado. Então para de sofrer. Parou. Esse é o grande problema. Fica mentindo pra você mesmo. Fantasiando, inventando historinha pra continuar sofrendo. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Já dizia Renato Russo. Então para de mentir pra você. Você pode enganar todo mundo. Menos Deus em você. Então para de mentir pra ti que isso não vai levar a lugar nenhum. Faz o seguinte. Tá vendo essa menininha que você tá criando dentro? Que você sempre criou dentro de você? Olha pra essa menina agora e manda pra cama dormir. Tá? Você é mulher. Acabou de ser a garotinha. Ai, chorinho. Ai, menininho. Ai, Jovem. Não fala assim comigo. Você tá sendo muito duro. Hum. Hum. Tô. Porque acabou a menininha birrentinha. Acabou a choroninha. Acabou o bebezinho da mamãe. Você é uma mulher. Você tem uma idade pra assumir teus defeitos. Tem muita mulher que tem medo de alguém falha na cara dela os defeitos. Muita mulher tem medo de assumir suas responsabilidades e põe a culpa no cara. Entendeu? Foi chata, pegou no pé, estalqueou, perturbou, foi ciumenta, foi grudenta, foi chicletinho. Perdeu. E agora vira e fala que o cara não presta. Assuma. Tá? Assume. Assume. Para de sofrer por aquilo que você mesmo botou fora. E às vezes você fica aí tentando botar a culpa em todo mundo. Menos em você. Então também assume. Não foi legal. O cara não presta pra você. O vagabundo, cachaceiro, pinguço, vagabundo, pega todo mundo, tá na estrada, safadão, tá te traindo e você tá, ai, mas é o jeitinho, é violento, é grosso, é machista, ai, mas é o jeitinho. Não, filha. Para de mentir pra ti mesmo. Então parou. Olha quanto sofrimento besta você tá carregando dentro de você porque você é uma covarde. Não tem coragem. Em vez de ficar estalqueando a vida do cara, vai fazer o meu curso lá, mulher dominadora. Tá? Uma boa dica pra você que tá nessa vida. Pra você aprender como é que você muda tudo isso dentro de você. Tá bom? Não é propaganda não. É só uma sugestão. Não precisa fazer isso também. Você pode estudar outras coisas, buscar outras coisas, mas pra crescimento, olha lá. A chave que eu falei no início. Autoconfiança. Acreditar em você. Parar de pagar pedágio pra homem. Fica pagando pedágio, correndo atrás, mandando presentinho, lembrando o aniversário, chorando, batendo na porta. Fazendo de tudo pra que o cara sinta que você não tem valor. Que você tá se rastejando e... Ai, eu quero ele. Eu não vivo sem esse homem, Jô. Viver. Se não viver, você tava morta. Já de tanto que você tá falando isso. E não aconteceu nada. Tá? Perdendo noite de sono. Vai pra academia. Vai caminhar. Vai parar de se jogar nos bolos, nas tortas. Ai, tô gorda. Mas também tá fazendo o quê? Dia inteiro comendo. Preocupada. Ai, Jô. Ah, tô magrelinha. Então, cuida da tua beleza. Não tá vendo que o problema tá dentro de você? É você que tá fazendo isso acontecer e crescer? Então, por que você tá continuando tocando nessa tecla? Põe na tua cabeça. Deu, deu. Será que tu não entendeu isso? Dois, dois. É quatro. Não tem outra soma. Acabou. Se acabou, acabou. Vamos tocar a vida em frente. E o que é mais importante você entender pra gente terminar. Assuma a verdade. Acabou. Assumir a verdade. Vou tocar em frente a minha vida. Pronto. Se quiser voltar, se ele merecer e se ele bater aqui na minha porta. Não vou aceitar ser outra ousada. Pronto. Acabou. Acabou o vídeo também, porque eu fui bem sincero com vocês. Vocês entenderam, né? É um vídeo duro, difícil. Mas eu tenho que fazer isso pra vocês. Porque senão nós não temos intimidade pra isso. Tá passando por isso? Já passou? Tudo que já aconteceu? Vamos conversar aqui embaixo, gente. Fala aí o que aconteceu. Ajude outras garotas. Agora é tua oportunidade de ser Jôber Albuquerque. Escreve aqui embaixo. Ajude as garotas. Elas vão ler. Tem gente chorando, sofrendo. Precisando de você. Tá bom? Aquele beijo. Amor e paz.